Give me a beat Give me a beat Foda-se os Estados Unidos Aqui é Brasil E a treta é só Com o cara do Highland Ah, ah, oi, 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 oi E que gata é vira um novelo Sabe que nois tem talento O bonde vai pisar você Nunca passou sofrimento Mano, eu não sou CZ Mas já fui no movimento Passar aqui pra tu ver Se você tem amor mental Highland, Highland, em comédia Roubamo o teu pai Se sua bebida do Ivi Também sua bebida da fé Highland, em comédia Também roubamo o teu hype Ficou bolado, faz disso Sabe que o crime é falso Como se fudeu de amor, cana Que rap é esse que faz que é bandido Trava a corda e me caga Suja a porra do Rio Bota novamente o comando vermelho Você não fecha com cana Tô com uma perda, louco então Uma cruzada e o mundo Deve bater Fota aí Jesus mano comprou Sua mina já deu para o poste Tô te posou na cara dela Homem é forte, você beijou ela Não queria falar, mas eu posso cantar Nunca passou fome, nunca foi uma hora porra Eu sei que você tem dinheiro, pode Seu pai tem vaga, tudo isso pode Não queria falar, mas eu posso cantar Isso pode E aí